Os Estados Unidos deve anunciar hoje aumento na taxa de juros, o que, claro, preocupa os mercados em todo o mundo. Boletim de Samidana. Na semana que passou, mais curta devido ao feriado da Sexta-feira Santa, o Ibovespa não resistiu, assim como as bolsas nos Estados Unidos, às preocupações com a inflação e aos juros. Acabou fechando em queda de 1,81% no acumulado dos quatro pregões. Mesmo caminho das bolsas americanas, com Dow Jones, índice da bolsa de Nova York, SP500, das quintas maiores, e da Nasdaq, das empresas de tecnologia, caindo entre 0,67% e 3,47%. Essa semana que começa também será mais curta, mas só por aqui, por conta do feriado de Tiradentes na quinta. Lá fora, tudo funcionando normalmente. Só que, com ou sem o feriado, os investidores devem seguir de olho nos dados sobre a inflação e, principalmente, nas indicações de como devem ficar os juros no Brasil e nos Estados Unidos. O temor entre os investidores americanos segue sendo de que o Federal Reserve, Banco Central americano, acelere a alta da taxa, hoje, em 0,25% ao ano, diante dos dados ruins de inflação que vem saindo. Na semana passada, por exemplo, a inflação oficial atingiu 8,5% no acumulado dos 12 meses. Pior alta em 41 anos. Devem, por isso, ficar atentos, à tarde de hoje, ao discurso de Jim Buller, que é diretor do Federal Reserve. Essas falas têm sido acompanhadas de perto pelo mercado, que depois repercute a maior possibilidade ou não dos juros acelerarem. Outro dado que deve mexer com o mercado americano é a divulgação, na quarta-feira, do livro Bege, o relatório do Fed sobre a situação da economia americana. Por aqui, o mercado também começa a semana de olho na inflação, com dois índices divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. O IPC-S, semanal, e o IGP-10, com a variação de preços entre os dias 11 de março e 10 de abril. E na quarta-feira começa a temporada de balanço das empresas que possuem ações na Bolsa. A Usiminas será a primeira e única a divulgar números nessa semana, números referentes ao primeiro trimestre. No geral, o foco deve ficar mesmo na inflação e, principalmente, em seus desdobramentos. E deve ser assim até as reuniões do Federal Reserve e do Banco Central em maio, quando serão anunciadas as novas taxas de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, encerrando as especulações.